A Power Tool Moves adverte O mau uso desse tutorial pode resultar em danos gravíssimos na sua pessoa Para evitar isso, não seja prestadinho e treine direitinho Procure seguir passo a passo desse tutorial e só prosiga para o próximo passo quando estiver realmente pronto Nunca treine sozinho Procure um lugar adequado Em outras palavras, a Power Tool não se responsabiliza pelo uso e devido desse tutorial Boa sorte Fala pessoal, aqui é o B-Boy Alemão da Power Tool Moves Brasil E hoje estarei ensinando para vocês o mortal para trás O mortal para trás nada mais é do que um salto com uma cambalhota para trás aterrissando no seu pé Este salto é acompanhado da palavra mortal, porque muitas vezes ele pode ser mortal De verdade Até mesmo com a evolução dos saltos mortais hoje em dia, o mortal para trás ainda é considerado dificile E com um grande risco enorme Out Aprender esse salto de uma forma segura e eficaz É necessário que você aprenda primeiro os movimentos básicos da acrobacia Para se aprender o mortal galera, você tem que pelo menos ter A cambalhotinha para trás A cambalhotinha para trás Porque se você não sabe fazer a cambalhotinha para trás no chão O que te faz acreditar que você vai fazer no alto? Se você está tentando aprender o mortal para trás sem saber a cambalhota, só tem uma coisa a te dizer Sabe de nada inocente E claro que não podemos deixar de mencionar que o trabalho de força específica para o mortal para trás É indispensável Tem que treinar a força O abdômen em relação a rotação do mortal para trás E as pernas que te dará a altura necessária de virar o mortal para trás Porque se você está pensando que você vai aprender o mortal para trás sem ralar Só tem uma coisa a te dizer Chega de blá 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 e vamos aprender o mortal para trás Agora eu gostaria de chamar o amigo do teto para a apresentação do próximo bloco 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular bastante para deixar as pernas fortes Procure uma boleta como essa e faça esses exercícios que eu estou mostrando Esse exercício tem que ser feito pelo menos por 3 meses Com série de 3 de 15 Umas 3 vezes a semana Essa é a primiometria que são os melhores que tem Se você não tem um lugar parecido como esse Faça como minha amiga fez No quintal dela com um monte de caixa Vai te dar muita impulsão e explosão Esses exercícios que você acabou de assistir são para a perna Para te dar explosão e impulsão no mortal Para você subir o mais alto que você pode Agora eu vou passar o exercício para deixar o seu abdômen forte Porque é com ele que você faz a rotação do mortal Vamos lá Vai deitar no chão e trazer o joelho na altura do peito Bem perto da cravícula como você pode reparar nessa foto E abraça o joelho forte Esse exercício dará força e agilidade no seu corpo para virar o mortal para trás Tá, isso aí é meu aluno Kenny, dublei profissional Vamos lá Tá, você vai levantar o braço e ficar na ponta dos pés Aí você vai descer os braços e agachar lentamente Mas não agacha muito não Senão vai parecer que está dando um barrão Aí você vai esticar os braços e esticar a perna Tá, deixa os braços lá da orelha e termina na ponta do pé Porque é da ponta do pé que você pula para o mortal Você pega a maior impulsão de lá Olha que o quadril tenta um pouquinho para a frente, tá bom? Agora você vai fazer o exercício anterior e terminar com um salto grupado Você desce o braço e salta Quando você pegar a altura máxima, traz o joelho na altura do umbigo e abraça a perna E faz isso por diversas vezes Galera, vocês acabaram de aprender a armar o mortal para o salto grupado Esse salto grupado agora vai se transformar na rotação do mortal para trás, tá? Procure uma mureta perto da sua casa assim Um murinho, um murrinho, o que seja E coloque o colchão da sua irmã ou da sua mãe Ou algumas almofadas, tá? Porque senão vai machucar a costa Então vamos lá, vamos transformar aquele salto grupado na rotação do seu mortal Confira aí Tá pessoal, procure uma mureta como essa que eu estou mostrando no vídeo Coloque um colchãozinho ou uma almofada, tá? Aí você vai sentar e rolar para trás E tenta terminar com o joelho bem perto do queixo, tá? Olha aí E abraça o joelho forte Não deixe o bumbum tocar no chão nessa parte Tá? Faça isso por diversas vezes Aí você vai começar a pular E não deixe o bumbum tocar dessa vez Você cai direto nas costas, tá bom? Aí você pula e não deixe o bumbum tocar Isso vai começar a te dar moral Agora você já deve estar percebendo que o seu salto grupado já começou a inicializar essa rotação Agora você tem que procurar uma mureta um pouquinho maior do que a anterior, tá? Que pelo menos passa a altura do seu quadril Aí quando você jogar, você enverga as costas assim em direção à mureta E manda o joelho no peito Aí tenta cair só com a parte superior das costas Não deixe a lombar ou o bumbum tocar Aí você vai estar inicializando a rotação caindo em um ponto alto, tá? Esse exercício vai forçar você a girar no alto E esse exercício é importantíssimo Porque ele vai te ajudar a perder o medo de se jogar para trás, tá? Você fica treinando desse jeito, caindo no topo dessa caixa o tempo todo Vai ter uma hora que você nem vai tocar na caixa Vai cair direto aqui nas suas costas Imagina se você tirar essa caixa Você vai continuar na rotação e vai cair no chão, entendeu? Então é perfeito esse exercício das caixas É o melhor que tem Então sei lá, se vira, procura uma muretinha aí para te ajudar Se você não tiver a caixa, não esquenta não Tem outro jeito, tá bom? Que esse exercício é tão bom quanto esse Mas em vez de caixa, vai ser uma pessoa Procura um brother um pouco mais forte que você Porque ele tem que te aguentar E eu vou estar ensinando agora, se liga aí Então vamos lá, se você for ajudar você vai ficar atrás Quem for fazer o mortal fica na frente, tá bom? Para ajudar você tem que colocar a mão na cintura, tá? Coloca uma perna na frente e outra atrás Para você não se machucar, tá? E a pessoa vai armar e vai fazer um salto Grupado para trás no seu ombro, tá? Chegando lá ela vai abraçar o joelho, tá? Simulando a rotação do mortal Fazendo esse exercício você vai ficar bem levinho Para virar o mortal, porque é a metade dele E não deixa essa pessoa cair Por isso você tem que fazer com a pessoa mais forte que você Se você fez todos os exercícios que eu te passei até agora Você vai estar mais do que preparado para fazer o mortal para trás com auxílio É isso aí Pede para o seu amigo estar te ajudando, tá? Coloca a mão na sua cintura Você arma e ele vai te jogar no mortal para trás Se você ou seu amigo não sabe como ajudar o mortal para trás Clica nesse link ou vai na minha YouTube page E lá tem um vídeo que vai te ensinar como fazer o mortal para trás com auxílio, beleza? Faz o mortal para trás com a ajuda por várias vezes Até você sentir que você está quase fazendo sozinho Isso quer dizer que está na hora E fazer o mortal para trás Vai para a grama, no tatame, na praia, no areião Arma e manda o mortal para trás Você vai ficar com vontade, hein? Mas se na hora que você for mandar o mortal para trás Deu medo? Deu medo? Medo não é nada Aí quer dizer que você tem que ir para o areião, tá? É mais seguro Porque o areião é uma decidinha assim, não é? Aí você faz no topo aqui Quando você cair, em vez de ser o chão, você vai continuar caindo Você vai ter a oportunidade de cair em pé Quanto mais íngreme o areião for pessoal, melhor será para você, tá? Você vai mandar ele com muita vontade, tá? Se você começar a cair de joelho Significa que você tem que trazer o joelho mais no peito Para rodar mais rápido, tá bom? Você faz por diversas vezes lá Até que um dia você vai estar preparado para fazer no chão Agora chegou a fazer no reto Se tiver um pouquinho com medo, pegue para o seu amigo ficar do lado E só te ajudar Se você realmente precisar O segredo, cara É jogar o braço alto pra cacete Não estou brincando não Pular Envergar as costas quando você está subindo E mandar o joelho no peito Não olha para o lado Não olha para a esquerda Não olha para a direita Não olha para cima Beleza? Vamos lá Fazendo o reto Pessoal, uma coisa que ajuda bastante É você fechar o olho E visualizar Você fazendo o mortal para trás Tá? E acertando Isso ajuda pra caramba Tá bom? E dá o seu 100% Galera, existe mil maneiras de você aprender o mortal para trás Eu tentei ensinar aqui de um modo seguro Sem que você se machuque Se você seguir tudo que eu te falei aí Fazer todos os exercícios educativos que eu te dei Você vai aprender o mortal para trás Tá? Seis meses a um ano Mas pelo menos você nunca vai esquecer E não vai quebrar a cara Como eu disse, o mortal para trás demora E você tem que ralar para cacete É isso aí galera Esse foi o meu tutorial de mortal para trás Espero que vocês tenham gostado Por favor divulgue esse vídeo no seu Facebook, Twitter, Instagram, sei lá Me ajuda a compartilhar, tá? Se inscreva no meu canal Porque assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na fala do mundo do Brasil, tá? Curte minha página no Facebook Porque é lá que eu respondo todas as perguntas Tá? Lá eu converso Eu ponho alguns vídeos Enfim E me siga no Instagram também, tá bom? Um abraço E lembre-se que aqui é Power Movie na feia This summer Coming soon Be prepared From the director of Critics are calling it The best movie of all time 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 The best movie of the New Guest We're gonna be at the end of the day What do we have on the day? The best movie of all time